Fala galera! Vou mostrar para vocês como que ficou as cortinas aqui do Touldo. Esta caixinha aqui, a caixinha de comando das cinco cortinas. Dessas cortinas, são cortinas feitas com plástico de 0.8 milímetros e com seis cabos de aço, divididos aí entre um metro e quarenta. Os vãos aqui tem mais ou menos dois metros e meio. Lembram daquele vídeo do motor? Então foi colocado ali, certo? Com as roldanas, só para fazer a distribuição dos cabos. Aqui com as canaletas de alumínio. Uma roldana ali embaixo, para poder puxar a cortina para baixo. E vamos lá para o comando. Então o comando é esta caixinha. Tem cinco chaves. Então aqui sobe e aqui desce. Olha lá! Ela foi efetuada com essas chaves de push. Aqui sobe. Lá tem micro switch. Chegou na... Na altura máxima ele desarma. E para baixar também. Por que que foi efetuado assim com push? Porque eu tenho a placa do DTMF, do celular. Então ele tem que permanecer na... Na posição aqui off. Para mim poder controlar pelo celular. Ok? Então aqui eu vou... Baixar todas as... Todas as cortinas. Desculpa. Então aqui eu vou... A sentido. Vamos lá. Todo o lado. Agora vou levantar todas elas. É isso aí. Sistema de cortinas automático. Até mais.